Oi, meninos e meninas! Aqui é a professora Marlene Mukai e eu vim te convidar pra participar do meu primeiro workshop de modelagem e costura com a Máximos Tecidos. Escuta só essa novidade. Por um precinho muito especial de R$ 14,90, você terá acesso a mais de 10 horas de aula, para assistir por um ano, quantas vezes você quiser, e ainda com moldes de todas as peças e uma apostila completa, tudo incluso, pra você baixar e guardar pra sempre com você. Então, se você interessa por costuras, mas ainda se sente insegura com a modelagem, ou se tem aquele medo de cortar errado, esclagar tecido, aproveite, clique aqui agora pra saber como participar, porque essas aulas são pra você. Neste workshop inédito, você aprenderá a modelar e costurar dois vestidos de verão, que vestem bem todos os tipos de corpos, e que você pode fazer reaproveitando tecidos ou retalhos que estão parados em casa. Clique e faça sua inscrição agora mesmo, antes que vire um lote de ingressos e os preços subam. Te espero! Beijinho, beijinho, tchau, tchau, fiquem com Deus!